o salve salve rapaziada hoje eu vou ensinar vocês aqui a resolverem um erro 12 do sistema gpu apenas uma possível solução claro é utilizando esse setup 1.35 do nando eu não vou deixar nenhum link pra download porque se precisar do software você paga por ele o cara é foda ele desenvolveu toda essa porra aqui tem me ajudado através de e-mails então eu não vou deixar uma versão pirata aí 15 dólares certo vale a pena então se precisar de ajuda para instalar deixa mensagem aí instalou você vai botar o sistema vai precisar duas opções o sistema principal e o setup entra no setup apareceu essa tela vem aqui na menu base option enter espera rodar aperta enter porque ele com certeza não vai identificar sua placa de vídeo até porque você não tá com ela conectada ainda certo então é o problema aqui que está sendo causada por conta da minha placa de vídeo dedicada no notebook a idéia é desabilitar essa placa de vídeo dedicada de forma que não tenhamos mais o problema de falta de recursos pra que é o que causa o erro 12 então a gente vê aqui como vocês viram aqui em video cards que dgpu tá um apertar entre entre alguém vai desabilitar ela desabilitou tudo beleza aperta f3 para salvar as opções eu não entendo nada que está acontecendo aqui eu só estou seguindo os passos que o dono me passou startup test run certo entre de novo ele vai voltar ask chain loader test run vou deixar os passos na descrição enter agora sim você vai entrar no sistema principal que o meu windows 10 começa a merda talenta para caralho eu vou dar um pau beleza agora que eu dou essa caceta que quem vai fazer tem que suspender o sistema primeiro antes de conectar o gpu nunca faço hot plug com sistema não suspensos porque você vai crachar o sistema e e aí tu vai fuder seu hd como eu fiz depois de vários crashes eu corrompi lá o arquivo tabela mestra perdi dados e não precisa mandar uma empresa para recuperar mas espera ele suspender aqui lembrando que vou pagar caro para recuperar esses dados então não faz cagada legal suspendeu agora vou fazer eu deixei desparafusado aqui o modo wi-fi tiro já liguei aqui no sistema gpu adaptador do gcd conecta aqui essa bagaça a mão só é foda mas é brabo e conecta aqui certo agora sim vossa excelência pode ligar a parada lembrando que eu já instalei os drivers certo então ele provavelmente já vai passar a imagem para esse monitor aqui externo lembrando que é sempre recomendável usar um monitor externo porque se você usa a tela do seu display se obriga é a placa de vídeo a usar um dos poucos canais que ela já tem no mini pc express para enviar informação de volta para o notebook então você está desperdiçando canais de comunicação para poder mandar a informação de volta um monitor externo você não tem esse problema mas eu sei que nem todos têm então cada um se vira como dá certo então já mandou com um monitor externo aqui tá um monte de merda na frente também vou tá certo aí vou aqui gerenciador só para mostrar para vocês que não tem mais o erro ó gerenciador de dispositivos amanhã já chamando papo meio ó aqui meu querido ó show de pelota hein sem erro propriedades dispositivo tá funcionando corretamente certo boa sorte espero que resolva o problema de vocês qualquer coisa aí dá um salve ó